Música Música Vestropa Fox Jesus Nazareno Iluhal Hati Panagin One more time! Vestropa Fox Jesus Nazareno Pagdumahan sa inyo ang Nazareno Pagdumahan sa inyo ang Nazareno Pagdumahan sa inyo ang Nazareno Beleza! E assim como o nosso Jesus Cristo na Mount Calvary, o quão mais forte na cruz deem a Pinasani-René na sua grande vida na teia a nossa aprendizagem e inspiração. E assim... Ainda pela sua abenagem. Obrigado. Eu sou o René. Eu sou o René. Eu sou o René. Alô? Alô? Alô, eu já? Ei, não. Eu sou Alô, mas eu sou a Alô. Mas eu sou o meu ex. Essência, eu sou meio que... Eu tenho que ver com uma boa boa. É. Então, vamos lá. Pare. Você é um clásico. Você é um rápido. Pare, Magix. Tomemos! 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 Mas, quando você é muito legal agora, você não é muito suplada, não é? Você pode ter uma vez que você pode ter uma vez de uma vez. Isso é muito legal. Mas, você tem que fazer isso aqui. 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 Estou nisso agora? Sim, não há não. Estou na hora. Estou em um bom. Estou ali. Estou com a hora? Estou com a hora? Estou com a hora? Não, eu disse. Está aqui. Quero que você está aqui. Para que você está aqui? Para Pasas. Para? Como eu faço para agora. Eu estou aqui. Estou com a hora certa. Um, eu estou aqui. Para que eu estou te matando. Ele está aqui. Vamos lá. Wow. Você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir para mim. Ai! Ui, eu já! Eu já já! Eu já! Eu já! Obrigado! Eu já é o seu corpo. Ah? Como é o seu corpo? E você? Oh! Vocês já se conhecem! Ei! Por que? Porque eu conheço uma equipe. Um... tipo asim, Eu já sei... Eu já sei... Eu já sei... Agora, So... Eu já sei... Aão... Eu já sei... Bem que... Abam ninho, abam ninho E o single nila Sa panggitan Nibadi de Vera Nang Alpha Records Palagpakan natin Ok, isa pa Aro, aro, aro Aro, aro Ba't kasing pa itong mga pogi kong anak na nagmana sa tatay, ha? Eh, di po kasi kang makatulog pag hindi niya kumiginakantahan ng anak Siguro sa taasin na muna tapusin yung pinag-aaralan nyo, ha? Susunod na kami dun Lana, naisip ko, tutal Uso naman mga banda ngayon, ba't hindi natin subukan magtayo? Nagawa ka na yun noon Hindi ko gusto ng banda Puro igitan sa pera, selusan, intrigahan Ayoko Siguro hindi naman mangyayari yun kung talagang kakilala natin yung kukunin, di ba? Katulad, katulad nung kaibigan kong siboy Matali kong kaibigan yun, siguro naman Magkakasundo tayo kung subukan natin Ode sige Eh, kahit naman tumutul ako eh, gagawin mo pa rin eh Kasi, ikaw lagi ang nasusunod Sa pagsasama na to, ikaw lang ang nasusunod Ano pare, natuloy na yung pangako ko na magkakabanda rin tayo ah Salamat pare, ganyan talaga magukumpare Nagtutulungan Siyempre naman Parang mag-asawa lang eh, sa hirap at sa ginawa Pari, asawa ko nga pala, si Alona Asawa mo, kala ko anak mo eh Gusto ko na sana maging ninong niya Ninong ka dyan Ninong, okay Ninong, regalo ko So, ikaw pala yung kumpare ni Renee Kasi Alona, ako na lang yung Ikaw na yung Ako na lang yung hinihintay para makapagsimula tayo Ay, basta? Ay, basta? Plento na Renee, hangiingat ka Maraming magnanakaw dito Ah, ano? Set na natin ah Si Alona tsaka si Boy, andito na? Ah, ah, kanina pa Baka pumunta na si R Siyempre 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 Nag-ayos pa siguro Alona? 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 Alona, set na natin Alona? 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 Ay, That's Su Alona, lalona na A CIDADE NO BRASIL 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 PAY ITCCA At W recipes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Be sure hanggang sa inisip ang da ito ang na ba A people okay �� O que você vai fazer com isso? Ah, Willi, onde você vai fazer? Onde você vai fazer? Ah, só para lá. Para lá. Ok. 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 O que é a noite? Quem é com você? Não tem um problema. Você tem um alimento para o alimento? Relax. Relax? Por que? Quando eu estou relax, é, você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Se você vai fazer isso, pode ser assim. E eu preciso fazer o que eu preciso fazer, preciso fazer o que eu preciso fazer, preciso fazer o que eu preciso. René, eu não sou uma jukebox. Eu tenho apenas uma baria, eu tenho um pouco mais, e não sou um cabelo, mas eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco. Você acha que para mim é o que eu fazemos para mim, para mim, para mim, E aí mesmo, o que é isso? É isso aí. E, tudo bem. Tudo bem, para mim. Apenas não, não sou eu? Não sou eu que eu queira a pensar? Não sou eu queira para mimar. Né, eu tenho que ter pangangailangas Pagangailangangas por um homem e esposa. Lola, nós somos um jovens uns aos jovens. Você é a sua irmã. É naturalmente... É naturalmente? Eu sou eu e muito bem, Alam, isso é difícil para você. Você é um pouco de um cantão. Você é um novo para mim. Você é um novo para mim. Alam, então eu vou usar isso. Vou usar isso para você ter um cantão. Você pode ver? Você pode ver o que acontece com você. Você pode ver? Você pode ver o que eu sou eu. E aí, você tem que ir embora com a mamãe? Não, não é, não é, não é. Não é, 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 não é. Não é, não é, não é, não é. E aí, você tem que ir embora com a melodia. Para, quando é a música? Ah, não é, quando é? Eu sou uma inspiração para Alona. Para, quando é o Canseco. E aí, mas precisamos de vida quando eles estão cantando. Não, na minha conversa para o Canseco, precisa de espirar uma mulher com a mamãe para a esse canto. Você tem que estar, pode usar a mulher agora? E aí, você tem que... coulda ser bom, e com a mulher. Se Bet... Não é a mãe do outro, passa você, não é? Mas você não sabe que você não se derrubar. Você não sabe que eu não se derrubar muito. Se você não derrubar a sua filha, não posso fazer isso. Foi muito bom. Assim. Você é um. 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 Ah? Sua, não é só que eu não me falo. Eu não sei que eu não me falo. Ok, eu não vou fazer isso com os meus amigos. Você vai te amar. Ok, ok. Ok, ok. Eu vou te amar e muito mais. Para que eu não me falo. Ok, ok. Ok, ok. Eu amo você. I love you. Bye-bye. Bye-bye, nasci na. Ok. A kapal na muka mo, no? O que você faz isso, ah? É que eu vou fazer isso quando a muka mo, ah? Eu vou fazer isso para você. Você vai fazer isso para você. Você vai fazer isso para você. Você não tem que fazer isso para mim. Você pode fazer isso agora, não sei se não, não sei se não. Ok, eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui para o meu filho. Não você não está fazendo isso, você vai sair daqui? Por que você vai sair daqui? Por que você vai sair daqui? Porque você vai sair daqui. Porque você não tem que pensar em um dinheiro, não tem que ser um dinheiro, não tem que ser um dinheiro. Você tem que ser um trabalho, não tem que ser um homem. Mas o pai não é assim. Ele é o meu amor. Mas isto que você vai sair daqui people mundo não têm mas, rapidamente, eu estou fundamento em certo? T邊 faz isso. Ai, não tem que ser correto, mãe. Não tem tempo, mãe. Mano steja vocês, mãe. Ai, não tem tempo para quem. Isso é? Não tem tempo para você? Não tem espaço, mãe. Não tem tempo para você. É esse o meu amor. Oi, o que tem... Oi, o que você está aqui a ver? Diga! Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou voltar. Eu vou voltar. Mulha! Você não é essa. Você não é o meu casalho. Pau! 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 A gente não se senta. 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 Por que não se senta mal? Lona? Não é isso? Eu tenho um relacionamento com com uma mulher. Se Boypa! Você não percebeu isso com os bata? Não é isso? Você não se senta. Aligna. 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 Ok, mas não. Não, não. Eu não sei se senta. Eu vou para o que você não se senta. Eu sou para o que era mesmo. Isso é o que é superintendent? Eu, um etwa a bandeira? Eu. Eu pra vocês não se senta. Aligna. Eu também. Eu. 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 E afeira. Então, com a Jujut! Para mais de vlog, seu pequeno. Vamos lá! Fica. 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 Fica, ficam indo. Atene um dia. Fica, Fica. Fica, Fica. Fica, Fica. Mas não sei. Mas eu não sei. Aarão do céu. E aí, nós vamos. Aarão do céu. Aarão do céu. Aarão do céu. Vamos lá. Aarão do céu. Ok pai. Ah... Era o meu pai. O meu pai. Ah, que eu mundo? É wat Freedom Man. Ah... Ah, minha mãe. Ah, é a mãe que eu não pode ligar no teói. E você está ematteralmente? ON retreatar. Ah, e aman para você? Que sim a apa... Não está obrigada. Certo está aqui dentro dos b Paris bom. Maricinho, não vamos. Foi bom. Obrigado pois, Bethaz. Até logo. Amém. Não, 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 não O que é isso? Não! Oi! Rai! 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 Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Hindi naman ako nagkulang sa pagtarasan. Naging deboto niyo ako? Mabuti akong tao? Bakit ako nalang nalaging iniwan ang mga taong mahal ko? Ba't nakamatay si nanay? Bakit ang gawa sa akin ni Alona yung bakit? Bakit ako kinayang lokohin ni Alona? Di ko lang dahil sa'yo. Ako'y hindi matatiyahin. Di rin mataturo ko. At nang iyong lokohin. Kung ako'y muling iniwan. Father, bakit nga ba yung mga Pilipino? Ang daming nagde-devoto. Hindi ba sobra yung atin? Nakikita natin sa sa Quiapo. Yung nangyayari sa Quiapo tuwing 9, January 9. Patulad nung ating feature ngayon si Rene, Father. Yung ganun na, sa sidhi ng pananampalataya nga niya, di ba? Eh, dumating din ang dagok sa buhay niya. Ibig sabihin ba talaga na nilubayan siya ng Panginoon? Hindi siya inalagaan? Hindi siya sinubaybayan? Ah, hindi. Siya ay binigyan ng pagsubok para lalo pa sanang tumibay, tumatag, lumalim ang kanyang pananampalataya. Lahat naman tayo dumaraan sa mga pagsubok eh. So yun, matinding pagsubok sa kanya. Boss, hindi na talaga kami pwede magsama ni Rene. Tsaka si Boy yung gusto kong gitarista eh. Pero kung ayaw nyo, pwede naman kami umalis ni Boy. Si Alona naman. Alam mo naman, ikaw ang bintahan ng banda. Ang mga customer dito, panay lalaki. Bukong lalaki, ang gusto nilang makita eh. Sexing babae tulad mo, magaling na singer. Ikaw yun. Pero si Rene ang nagtayo nito. Baka naman kung wala siya eh. Ano, buo pa rin naman yung banda eh. Hindi pero, sige, bahala kayo. Mamili na lang kayo, boss. Si Rene, o kaming dalaw ni Boy. Ako na nga itong pinagtaksila ninyo? Ako pa ang gusto ninyo tanggalin sa bandang ako ang nag-umpisa? Wala kang kwentang tao, wala kang kwentang babae. Ako pa rin? At isa ka pa? Pasumpasumpa ka pa sa sanggol mong anak? Ano, iniwan mo rin sila? Hmm? Dalawang pamilya ang winasak ninyo sa kahayupan ninyo? Ano, mahirap makipag-usap sa lasing. Mas mahirap makipag-usap sa kumparing walang delikadesa. At sa asawang walang konsensya. Sige, malis kayo! Iwan niyo ako, kaya ko to. Kakayanin ko para sa mga anak natin na iniwan mo. Na hindi mo na makikita kahit kailan. Alam! Alam! Saan pa kayo pupunta? Alam! Mag-iluman pa tayo! Liga dito, pare! Tama na. Masensya na, pare. Hindi namin agad sinabi sa'yo. Penelks, treak. I buzzin! Aww, a word! Nang ikay ipikin ko Mundo ko'y Maglang nagbago O que eu precisava E a minha cabeça O que você disse Noon para mim Quando tem mais não se muda não se muda mas não se muda para você mas agora você se esquece como Música 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 Sire, né? Sorry po. Eu acho que você tem um empolgador. Você não tem um performer aqui. Eu sei que... Eu tenho que ir embora da loco. e não me lembrei eu esqueci para sempre que eu estou em um 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 Não, não, não. Então, você vai fazer o que você vai fazer? Você vai matar os dois? E depois... Eles têm desculpado, mas você está ficando com a vida. Então, irmão, 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 irmão! Apenas ser uma espécie de nosso amor na Nazareno. Inila-a na lamang ang panahon sa pakanta-kanta Sa mga maliliit na lugar kung saan kakapiramot lang din ang kita At hindi sapat sa pagtusto sa kanyang dalawang anak René, ano ka ba? Tanghali na natutulog ka pa at ang mga bata hindi pa kumakain Ano bang nangyayari sa'yo? E kagabi hindi rinag-up na nyata yung mga batang yan eh Ano ka ba? Ano ko? Ano ginagawa niya, Chiang? Dadaling ko na yung mga bata sa Bulacan Pagtatagal ako doon, wala nang magbabantay dito sa mga yan Siyang anong wala? Andi rito naman ako Ano? Nandito ka nga E yung utak ko naman, wala dito E pati yung bulsa mo, wala ka na rin laman Chiang problema na namin mag-ama to ha? Ang problema mo at ang problema niyang mga pamangking ko sa tuhon, problema ko na rin Anong gusto mo? Dadamputi na lang ng mga pulisyan Tuwing iniiwan mong nag-iisa dito O baka naman gusto mo, mabawi na lang sila ni Alona Dahil mas malaki kinikita niya ngayon At di hamap na mas kaya niyang buhayin ang mga anak ninyo kesa sayo Chiang, ilibando na ni Alona ang mga bata, wala siyang kwentang ina At hindi magtatagal Magiging walang kwenta ka na rin, ama Tuwing gugutumin mo sila At tuwing ilalagay mo sa piligro ang buhay nila Kapag iniiwan mo silang walang kasama dito Bumayag! Maril, babas! Okay, tatay Adai, huwag ka po bumayag! Ay, wag ka mamaya! Ayaw! Madi! Madi, siya boi Madi, tatay Tama ang lola ninyo Sumama na muna kayo sa lola ninyo Tama siya Madi, siya bo Kaila pangako ko sa inyo na magsasumikap ang tatay, ha? Tchau, tchau. E aí eu sou o meu pai, para eu tenho a ser. Tchau, tchau. Eu tenho a minha palavra, eu tenho que voltar para mim. Eu não vou deixar para você. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Boa noite. Meu coração. Eu escrevi no... quando a gente estava com a Alona. Eu pensei que... que eu sou uma mulher que me amabou durante a vida. E quando eu não me esqueça. E o palha, você tem um coração. Eu espero que você gostasse. Ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago Akala ko, ika'y lakit Yung pala'y sakit ng tulo Sabi mo, luon sa'kin Kailan ma'y di magbabago Nariwala naman sa'yo Ba't ngayon niwan? Di mo lang dahil sa'yo Ako'y di matatayain Di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin Kung ako'y muling iibig Sana di maging katulad mo Tulad mo na may puso'ng batok Kahit sa'n naman ngayon Binggin mo itong awitin Baka sakaling ika'y magising Ang matigas mong damdaling Di mo lang dahil sa'yo Ako'y di matatayain Salamat naman at dumating ka Sabi mo, kakain tayo eh Sino ba ako para tumanggi? Nga pala si Raquel Hi Raquel Salamat kanina, parang Wala ka sa'yo nakikinig dun sa kanta ko eh Para kasing damang-daman mo yung kanta Galing sa totoong karanasan May babae Minahal mo Sinaktan ka Iniwan ka Pusong bato Ex-girlfriend? Parang ganun Ang sira yung buhay ko Dapat yung mga Yung mga anak namin na damay Nagkawat takota kami Nangyayari din pala sa inyo mga lalaki yun no Ang alam ko Kayo ang nangiiwan at nangangaliwa Niniwan ka rin Niniwan ka rin Sakit no? Pero yung sakin Boyfriend lang Walang anak na involved Pero alam mo Ang sabi nga nila Darating at darating din yung taong para sa'yo Kung talagang mamahalin ka Kahit sino ka man Ray Valera yan ah Maging sino ka man Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Sumusuko ka na? Sumusuko ka na? Oo, siguro Oo Palagay ko eh Ako rin hindi pupusong bato na Sige na Sige na, kumain ka lang Sandali lang Sandali lang Sandali lang Sandali lang Ikaw na ba yan, Raquel? Maaga pa! Isang taong kita hinanap Kung san-san ako nagpunta At yung mga anak natin Inanap ka Alam kong wala na sa'yo yung mga anak natin Nasira ang pamilya ito dahil sa pagtataksil mo Alam mo Alami ako sinasakta ni Boy Iisip ko na Aligaw kahit kailan hindi magkinawa sa'yo Alam mo Hindi ko parang bulok Kasi sakit Kailan ako Effective kaya akong magpasal ako sa kanya Mapapatawad kaya niya ako Mapapatawad kaya ako ng mga anak natin? Hindi mapapatawad mo ba ako? Alam na kong ang Diyos nagpapatawad Pero Ako tao lang Alam na kaj nana Amos Alama Alam tensi Alam na kakam Alam Alam na kakam Alam na kakam Alam na Alam positivity Eu não sei se você. Temos com a namorada com nós. Pudemos que nós juntos, não? Não? Isso é tudo para nós, Alona. Eu não me amarei com a outra. Eu não me amarei com quando eu não me desculpe. Eu vou me dar a sua vida. Eu vou te dar a sua vida novamente para o seu amigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto